Como tem feito desde o início da semana, o ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, inspecionou hoje os sistemas e equipamentos de segurança do aeroporto de Manaus. É o terceiro terminal visitado por ele. Na segunda-feira, o ministro esteve no aeroporto de Brasília e na terça, no de Guarulhos, em São Paulo. Amanhã, Alexandre de Moraes deve visitar o terminal de Salvador, na sexta, o Galeão, no Rio de Janeiro, e na segunda-feira, o aeroporto de Confins, em Belo Horizonte.